Se você quer chegar ao topo da montanha, não há outra maneira de fazer. A não ser escalando. 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 Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. A não ser escalando. A não ser escalando. A não ser escalando. Graça e paz. A não ser escalando. Pelo conhecimento. A não ser escalando. O Senhor. E prestar. A não ser escalando. Que privilégio. A não ser escalando. E vós. Também. Pondo nisso mesmo. Toda. não ser escalando. Não ser escalando. piedade. Piedade. as coisas. As coisas. As coisas. são. Porque fazendo isso. Porque fazendo isso. Jamais tropeçareis. Que mais? Porque assim. Vos será amplamente concedida. A entrada no reino eterno. de nosso Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Amém. Que maravilhosa leitura. Gente. Que coisa boa. Né. Vamos repetir. Dois versículos aqui. Já está dentro da meditação. É. Portanto. Irmãos. Procurai fazer. Cada vez mais firme. A vossa vocação. E eleição. Porque fazendo isso. Jamais tropeçareis. Fazer firme. Não ser um. Um. Força de expressão. Um molenga. Não ser uma pessoa frágil. Humanamente falando. Mas sermos pessoas fortes. Procurai fazer cada vez mais firme. A vossa vocação. Qual é a sua vocação? Para que você foi chamado? Pense nisso neste dia. Para que você foi chamado? Qual a sua vocação? Então faça firme. Faça com dedicação. A sua vocação. Fazendo isso. Nunca. Jamais. Tropeçareis. Olha. É importante. Irmãos. Que isso. Está incluído aqui. Olha. Porque assim. Vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer as coisas com dedicação. Fazer as coisas com dedicação. Fazer as coisas bem feitas. Dedicar este dia que você acabou de receber de Jesus. Dedicar a ele. Fazer bem feito. Aproveitar esta oportunidade. Olha. Assim será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que faz a obra relaxadamente. É. Fica comprometido aqui nas escrituras. Olha. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Não faça o seu trabalho relaxadamente. Eu meditei recentemente no seguinte assunto. O desastre de um empresário se dá quando ele perde o entusiasmo pela sua empresa. Ele logo logo irá a falência. O desastre de um funcionário se dá quando ele perde o entusiasmo pelo seu trabalho. Logo logo ele será demitido. Você quer pensar nisso? Você quer meditar nisso? O desastre de um cristão se dá quando ele perde o entusiasmo na sua jornada. O entusiasmo no caminho. O entusiasmo nesta caminhada. As coisas laterais começam a chamar sua atenção. E ele perde o foco do caminho. Ele perde a atenção pelo centro do caminho. Logo logo ele cairá. E o problema de muitas pessoas nos dizem que nós estamos vivendo. É que elas querem chegar ao topo da montanha sem passar pelo caminho da montanha. Sem passar pelo caminho difícil. Aquele caminho que tem que se escalar. As pessoas perdem o entusiasmo. Elas querem chegar logo. Elas têm muita ansiedade. Deixam amor. Deixam as virtudes. Deixam o conhecimento. Deixam a paciência de lado. Do que acabamos de ver aqui. Deixam tudo de lado. E querem aquela ansiedade tomar conta. E querem chegar logo no topo do caminho. Muitas pessoas hoje que parecem que querem chegar ao topo da montanha. De elevador. Querem entrar num elevador e chegar. Aperta um botão e logo você estará lá. Mas nós sabemos que não é assim irmãos. Para chegar no topo da montanha. Só há uma forma de fazer isso. Só há uma maneira de fazer isso. Você tem que escalar. Você tem que caminhar. Você tem que passar por caminhos difíceis. Mas se você continuar. Se você não desistir. Se você perseverar como falamos recentemente. Você chegará. Você alcançará o topo. Ah irmãos. Nós lembramos de uma visão que o irmão Brana. O profeta de Deus para esta era teve. Onde ele estava deitado. E logo ele teve uma visão. Ele viu seu corpo deitado ali na cama. E algo começou a conversar com ele. Dizendo. Prossiga. E ele dizia. Prossiguirei. E aquela voz insistia. Prossiga. E ele. Prossiguirei Senhor. E ele dizia. Prossiga. E ele respondia. Prossiguirei Senhor. E aquela voz pôde dizer para ele. A grande recompensa está no fim do caminho. É. A grande recompensa está no topo da montanha. Então escale. Então prossiga. Continue. Você alcançará. Aleluia. Aqui na mensagem. A maior batalha jamais pelejada. Não vamos ler. Mas vamos esplanar esta história para os irmãos. Em uma ocasião onde César regressou da batalha. O rei. O grande César. E ele disse. Eu quero que o guerreiro mais destacado se assente ao meu lado. Nesta regia celebração. Fizeram uma festa. Uma celebração. E assim disse César. Aquele guerreiro mais destacado. Então. Aquele comandante preparou aquele pelotão. E foi-se ter um desfile. Um desfile com aquele pelotão que estava voltando da guerra. Ai irmãos. Isso é lindo demais. E aqueles soldados estavam desfilando para César. E quase ao final veio caminhando um pobre soldado. Que havia sofrido várias feridas. E ao passar pela frente de César. Quase não podia olhar. Para saudá-lo. Para prestar a continência. De tão ferido que estava. Cheio de sequelas. Ali naquele pelotão havia uma cena. César disse. Espere um momento. Disse. Venha cá. Venha cá. Chamou aquele soldado. E perguntou para ele. Onde obtivesse. Onde você conseguiu essas cicatrizes. Essas sequelas. E ele respondeu. No campo de batalha. Ah. César disse para ele. Sobe aqui comigo. Eu quero que tu assentes ao meu lado. Porque. Ele tinha. Sinais. De que havido estado na batalha. Ele tinha sinais. De que realmente estava lutando. Ele tinha sinais. Que tinha. Que tinha subido a montanha. Ele não. Ele não apenas estava lá no topo da montanha. Ele tinha sinais. Que tinham. Que tinha realmente. Percorrido aquele caminho. Ah. Graças a Deus. O profeta diz aqui. Ó. Ó. Deus. Tenha misericórdia de um homem. Tenha misericórdia de mim Senhor. Você se inclui neste momento. Tenha misericórdia de um homem. Que fere a mão. Com uma lata de sardinha. E logo. Logo. Quer receber alguma honra por aquela ferida. Meu Deus. Que expressão. Ele diz aqui ó. Eu quero ter cicatrizes de batalha. É disso. Eu quero percorrer este caminho. Ah. Deus. Paulo disse. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. E é por isso que eu desejo estar no campo de batalha. É. Porque estas cicatrizes são as marcas de Jesus Cristo. Expressão de Paulo né. Graças a Deus irmãos. Que Deus possa nos ajudar. Nos dar força. Para continuarmos no campo de batalha. Quer dizer. Continuarmos no posto do nosso dever. Continuarmos com entusiasmo por esta batalha. Entusiasmo por caminhar neste caminho. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdia. Continue nos mantendo nisto Senhor. Continue nos dando o entusiasmo para isso. Porque nós queremos chegar no topo desta montanha. Mas ó Deus. Nós não queremos subir de elevador não. Nós queremos percorrer o caminho Senhor. Nós queremos pagar o preço. Nós queremos sentir ó Deus. O gozo real. De estarmos no topo desta montanha. De chegarmos no topo. De chegarmos no final deste caminho. De alcançarmos a glória do Senhor. Nos mantém nisto Senhor. Nos ajude neste dia. A continuar a manter. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você foi abençoado. Não foi? Eu fui. Amém. Que Deus continue te ajudando neste dia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Eu parei para pensar. Que emoção vou sentir. Vendo Cristo voltar para nos buscar. Que alegria será nossos olhos se cruzarem e a mim ele estender sua mão. Que prazer será sua paz se contemplar, que emoção sem igual eu vou sentir. Vê Jesus se dirigir e dizer aos que eu aguardo, ó queridos, vinde, vinde a mim. Amém.